Então, nós vamos conversar com o Jacques Pacheco a respeito do dia C. Ano passado, participamos com a Secred o tempo todo, registrando, fazendo os registros do dia C. Agora, já era pandemia e nós continuamos na pandemia e talvez até essa vez acho que um pouco pior, né? Porque as coisas se agravaram bastante. Onde será o dia C? Como será feito com tudo isso? Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo, né? Já estou virando freguês aqui, né? Secred é meu freguês há quase 17 anos, gente. Isso é muito bom. Isso para mim é um orgulho. Para nós também é um orgulho muito grande estar contigo também. Secred está todos os dias no programa. O gerente e a gerente Charlene, portas abertas para toda semana, ou que eles quiserem levar até vocês, associados, para não associados. E se aquele que não é associado, que venha também para a Secred, se associe, né? Como a gente. E faça parte dessa família maravilhosa que é a nossa cooperativa. Realmente. Então seja bem-vindo, não vou falar outra vez, nem de novo. Seja bem-vindo ao programa e vamos falar de tudo que a Secred faz, que a nossa cooperativa está crescendo tanto, 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 que é um orgulho poder falar dela. Abraço, presidente, já me embaço. Saudades, hein? Logo ele aparece no programa. Logo, logo. Então vamos falar do dia C. Vamos lá. Também diz assim, né? O dia C é o dia de cooperar. Então nós temos esse dia, né? Que é o primeiro sábado de julho de todo o ano. Mas assim, né? Esse ano nós estamos começando o dia C um pouco antecipado. Nós estamos aí, né? Começando praticamente um mês, né? De antecedência. Porque nós temos aí uma situação muito imediata. A gente aqui em Umarama, a gente sempre procura trabalhar com as ODS, né? Escolher uma delas para a gente poder estar fazendo esse trabalho do dia C. Nós poderíamos aí estar com a equipe fazendo revitalização de praça, de escolas. Mas o que está mais eminente, ainda que em Umarama, né? São dois fatores muito evidentes, né? Primeiro, devido à pandemia, a questão da fome se agravou, né? Não só aqui em Umarama, mas em todo o Brasil, todo mundo. E também, né? No tempo que nós estamos passando agora, esfriou o tempo. Então imagina você passar fome e passar frio ao mesmo tempo. Misericórdia. Então esse ano nós estamos começando a campanha antecipadamente. Ano passado nós tivemos aí, devido à pandemia, algumas restrições, né? Nós não conseguimos fazer as coletas nos mercados. Este ano nós estamos encaminhando os requerimentos para a vigilância sanitária. Para ver se a gente consegue, né? Pelo menos no dia 3 do 7, que é exatamente o dia C, a gente fazer um trabalho com as equipes do Cicred. Nós vamos dividir os 32 colaboradores da agência nos pontos de coletas em Umarama, que serão os mercados. Ainda não está definido quais são os mercados, mas a gente vai estar divulgando na mídia, né? Onde serão os pontos de coleta, para que a gente possa coletar alimentos não perecíveis, também produtos de higiene pessoal nesse momento, né? Do Covid, álcool gel, máscaras. E também, né, pessoal, agasalhos, roupas, cobertores. Ano passado, no dia C, nós tivemos, né, contato com a Casa da Sopa da Dona Maria, lá no Parque Industrial. Tivemos esse ano, né, retornamos lá, porque o ano passado fizemos a coleta. Mas não foi uma coleta tão expressiva, né, Tamiris? E a gente ficou, assim, com aquele sentimento que poderíamos ter feito mais. Então, por isso, né, montamos uma comissão na agência e verificamos que nós podemos sim estar fazendo algo diferente esse ano. Então, começamos, né, agora, né, a partir de segunda-feira, né, hoje nós estaremos, né, já fazendo a coleta na agência da Avenida Brasil. Então, já começou. Já começou. Nós estamos lá para receber os primeiros donativos dos colaboradores, né, para a gente startar a campanha. Lembrando que o dia C é o dia 3, mas nós temos um compromisso com a Dona Maria, lá da Casa da Sopa, de toda sexta-feira a gente fazer as entregas daquilo que a gente conseguiu coletar durante a semana. Então, você, né, que quer participar da campanha, sendo associado ou não associado do Cicred, podem, né, levar os seus donativos até a agência do Cicred e da Avenida Brasil, que a gente vai destinar, né, esses alimentos, né, agasalhos, roupas, né, para a entidade, né, lá da Casa da Sopa da Dona Maria, que é a Associação Vida e Solidariedade do Parque Industrial, aonde nós tivemos, né, Tamires, essa semana agora passada, visitando a Dona Maria. Dona Maria, com 87 anos de idade, todos os dias está lá na associação ajudando as voluntárias a fazer, né, o almoço das pessoas. Então, ela falou para mim, falou, meu filho, olha, em torno de 150 até 180 marmitas por dia, né, que ela tem lá, que ela faz a entrega para as pessoas que vão até, né, a associação, levam as marmitinhas prontas e também o trabalho das voluntárias de estar levando para algumas casas que têm pessoas acamadas. Ai, que bonito. E assim, né, outros bairros, né, a situação da fome é tão grande, Tamires, que tem pessoas de outros bairros que estão procurando ela, porque as entidades lá, todas elas estão com dificuldade, né, porque é um momento bem difícil, as pessoas estão passando aí por algumas dificuldades econômicas, e aí as doações diminuem, né, e a gente fez lá, né, um bate-papo com ela perguntando das prioridades, né, então eu perguntei para ela o que ela gasta de alimento por dia, ela falou, olha, meu filho, só para você ter uma ideia, é em torno de 15 quilos de arroz por dia. Poxa, Vitor. Então, a gente imagina, né, quanto que está hoje o quilo do arroz, né, e a necessidade, né, gente. Então, imagina hoje, né, você depender de uma alimentação, como ela disse, lá tem famílias que têm uma única refeição no dia, que é a refeição que ela proporciona. E quando falta alimento, né, o alimento está mais ralo, mesmo assim ela faz de tudo, né, inclusive com as economias dela, a aposentadoria dela, a pensão que ela recebe, né, do marido que é falecido, ela coloca isso também à disposição para poder atender os pobres. Então, assim, gente, é uma ação de muito valor, né, a gente estar fazendo, até comentando com ela, vai ser uma ação que de tempos em tempos nós vamos fazer, não vamos esperar o dia C do ano que vem, né, então de tempos em tempos a gente vai estar fazendo coleta de alimento lá na agência, para poder estar aí atendendo. Auxilhando, que a fome não espera, né. Exatamente. E aí, lembrando, né, nessa visita, o ano passado, a gente teve, né, chegamos lá e ela estava com dificuldade, né, de pagamentos também de conta de água e luz, consome muito, e esse ano nós tivemos uma grata surpresa, nós tivemos aí alguns empresários da cidade, teve um advogado, né, que fez, né, uma doação de um sistema de placas solares, a partir agora desse mês ela começa, né, a ter o benefício da placa solar, mas assim, ainda tem umas despesas de energia elétrica ainda anteriores que estão pendentes. Então a cooperativa também vai estar, né, mobilizando colaboradores, associados também, que possam, né, estar ajudando para a gente poder fazer esses pagamentos e também água não é diferente. Mas mesmo também, né, tendo a ajuda lá das placas solares, ela também teve a ajuda de uma empresa que fez um poço artesiano para ela. Ai, que bacana. E também a partir desse mês ela começa a ter o benefício do poço artesiano, mas também tem algumas contas da Sanepar atrasados. Então a gente está fazendo um levantamento desses valores, né, para que a gente possa, né, estar aí unindo as pessoas em prol do benefício de muitas pessoas que dependem daquela instituição. Só para vocês terem uma ideia, né, as aulas estão retomando aos poucos, né, mas é de forma gradativa, parte em casa, parte, né, home office, enfim. Mas as crianças, né, antigamente, né, anteriormente, aos anos atrás, antes da pandemia, eles iam para a escola de manhã, comiam a merenda da escola, saíam da escola e já iam direto para o projeto. Isso, verdade. Chegavam lá no projeto, almoçavam e ficavam o contraturno, que é a parte da tarde, toda lá na instituição. Aonde tinha, né, aulas de teatro, aulas de artes, também oficinas lá, de várias coisas lá dentro, né, com acompanhamento de psicólogo, assistente social. E também as aulas, né, que tinham lá do professor de artes marciais, né, ele dava aula lá para as crianças. Então, assim, né, e levando a educação para essas crianças não ficarem na rua. E também, né, a merced de coisa errada, né, que muitas vezes aí, contato com drogas e tudo mais, e ali, né, estavam protegidos, e infelizmente, né, ela fala, meu filho, a gente está se sentindo impotente, né, porque nós não podemos acolher as crianças aqui. Vez em quando, na parte da tarde, quando eu ganho aqui bolachas, né, chá, eu faço um chazinho da tarde, as crianças passam por aqui, pegam uma bolachinha, um chá, entendeu, e eu sei que ainda eu estou podendo ajudar de uma forma ainda diferente, né, mesmo eu não podendo ter eles aqui dentro. Então, assim, a gente vê a agonia de uma mulher de 87 anos que vive da sua aposentadoria e da pensão que o marido deixou, que também é uma aposentadoria, né, e mesmo assim o coração aberto para poder ajudar as pessoas. E aí, né, o recado aí a você, né, que é empresário, você, né, que é profissional liberal, ou mesmo, né, qualquer quantia, né, gente, qualquer volume de doação é bem-vindo. Tem lá um pacote de arroz de dois quilos, né, recebemos a doação, um pacote de um quilo de feijão, ou que seja macarrão, enfim, né, esses produtos aí que ela utiliza no dia a dia. E muitas vezes a gente fala, ah, fizemos uma coleta interessante, podia ser, a gente vai lá, faz o nosso benefício, mas quantos dias vai durar, né, esse benefício para a entidade, né, poucos dias é consumido tudo, e o restante do ano, né. Então a gente está estartando esse projeto agora, com um mês de antecedência, do dia C, para a gente ir coletando e levando os donativos, né. Por motivo de necessidade mesmo. Realmente. E dizer a vocês, né, fiz uma pergunta para ela, dona Maria, se a dificuldade, né, desses donativos básicos, né, que é a cesta básica, está difícil, o que que sua mãe fala de carne? Aí, coitada, ela até riu, né, falou, meu filho, carne aqui... Isso é luxo. Há muito tempo que não aparece. O ano passado nós tivemos, né, doações de alguns açougues aqui da cidade, nós levamos 120 quilos de carne, fizemos a doação lá, gente, foi um marco histórico lá, né, em um momento, assim, que eles comeram bem durante uma semana, né, e depois voltou à normalidade. Então dizer a vocês aí que nós, como comunidade, né, uma comunidade de mais de 110 mil habitantes, né, gente, a gente sabe que tem várias entidades no município, né, mas se a gente for se unir, né, em prol a um benefício, fazer uma corrente do bem, quanto que a gente pode, né, estar ajudando essas pessoas carentes, não digo somente a entidade dela, mas várias outras que tem aqui na cidade, que passam por dificuldade. Então, assim, eu acredito que o pouco com Deus é muito, né, o pouco de um, de outro, a gente está fazendo com que a cooperação seja disseminada, né, o espírito cooperativista, né, das pessoas se unirem em prol a um objetivo, ajudar as pessoas que precisam, e o papel do Cicred, né, cumprindo aqui na nossa região, aqui na cidade de Humarama. Nossa cooperativa tem várias frentes de trabalho do dia C, em várias localidades, onde tiver a agência do Cicred, vai ter, né, uma ação, a agência da Avenida Londrina aqui, também estará, né, daqui a mais uns dias, estartando, né, o projeto deles, mas nós estaremos ajudando o município. Então, eu pedi a você, né, que está nos ouvindo, é lá na Avenida Brasil, Cicred da Avenida Brasil, temos já o ponto de coleta, e daqui a mais uns dias a gente quer, né, expandir. Então, se você é empresário, tem lá uma loja de roupas, né, que vende cobertores, já que eu tenho interesse de colocar um ponto de coleta aqui, certo? Será de muito bem grado, certo? A gente vai colocar o ponto de coleta, muitas vezes as pessoas podem até comprar na sua empresa e fazer a doação para quem realmente precisa. E se também for levar roupas usadas, sem problema nenhum, quantas e quantas vezes, né, a gente abre o guarda-roupa, o guarda-roupa está lotado de roupa, muitas vezes roupas que a gente não usa há muitos anos, certo? Que poderíamos estar aí doando para as pessoas estarem utilizando nesse momento. A gente está conversando aqui, né, a ação que a gente viu lá em Curitiba também, né, da assistência social lá, hoje pela manhã estava dando 4, 4 graus e meio, né, em Curitiba, de manhã. Mas e a madrugada, gente? Quanto que não foi essa temperatura? Então as pessoas, né, elas morrem por causa do frio. Imagine você com frio, ainda com estômago vazio. E aqui no Moarama a gente sabe, né, que o frio está chegando. Temos aqui uma, né, uma cidade que as temperaturas são mais elevadas e tal, mas mesmo assim, gente, é a sensação térmica de quem mora na rua, muitas vezes dorme no chão, porque não tem nada para forrar o chão. Imagine a dificuldade dessas pessoas. Então a gente está falando aqui em vidas. Muitas vezes a gente está se lamentando, né, com a pandemia. A gente sabe que a pandemia é uma situação que a gente não tem controle, muitas vezes, né, Tamires, das coisas que acontecem. Mas você se voluntariar para ajudar pessoas, né, que realmente aí a gente tem realmente o controle da situação, né, somando um pouquinho de cada um, a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então aqui eu estou pedindo como o Jax, né, pessoa física, e não como o gerente do Cicred. A cooperativa, ela abre esse espaço do dia C, para que nós, enquanto colaboradores, a gente seja voluntários desse tipo de ação. Então, né, com muito gosto, todos os anos eu participo, há 15 anos que eu estou no Cicred, cada ano, né, um desafio diferente para a gente poder estar aí ajudando. E esse ano, a gente adotou a Casa da Sopa novamente, porque a situação está muito mais difícil do que o ano passado. O ano passado, Tamires, a gente ainda entrava lá, e a gente via alguma cesta básica de doação, algum estoque de comida, hoje a gente não viu nada. Então está bem complicado mesmo. Está bem crítico. É, bem crítico. Então é o momento da gente se unir, pessoal. Por isso que eu vim aqui pedir, sei que o programa da Tamires aí é bem difundido, as pessoas olham, né, veem o programa, participam do programa, mas assim, aquele conhecido seu que não está vendo o programa, você pode levar essa informação a ele. É que nós estamos fazendo essa coleta. E lembrando o quê? Ah, eu sou empresário, eu quero também fazer doações, mas eu tenho produtos lá, digamos, perecíveis, né? Eu tenho o meu mercado lá, que tem produtos de hortifruti grangeiro lá, que vão, né, estar vencendo na gôndola e tal, e eu tenho que substituir, porque está um pouquinho lá, mais maduro, não dá para vender e tal, a gente recebe também. É só ligar para nós no Sicred, a gente vai lá com a equipe, coleta esses alimentos e levamos lá para a Casa da Sopa da Dona Maria. Ótimo. E como o Jacques falou até já no começo, você não precisa ser um associado para você ajudar, né? Sem dúvida. Não precisa. Pega o que você tem em casa, tanto calçado, roupa, mas roupas que dá ainda para usar, né? Roupas que seja usável, roupa de cama boa, um calçado bom, que você já enjoou, o que está fora de moda para você, está moderno para muitos, alimentos também, porque eu acho que a gente não precisa nem falar aqui o perecível, né? Porque como a Casa da Sopa é aqui, caixa de leite, o que vocês puderem, dá uma corridinha lá, leva o que é perecível e pronto. Exatamente, pessoal. E aí, se vocês acharem melhor, até para conhecer, né? Levar lá. A necessidade, levem lá direto na Casa da Sopa, lá no Parque Industrial. Assim você passa a conhecer. Isso. Todo dia, às 11h30 da manhã, ela começa a fazer, né? A entregar nas barmitas para as pessoas que vão lá. Exatamente. Então dá para realmente, né? Estar lá participando e vendo realmente a necessidade, gente. É bem sofrido realmente o dia a dia. Porque, gente, a fome não espera data, né? Lá é todo dia, tem a necessidade. E ela trabalha de segunda a sexta-feira. Então imagina como que é o final de semana dessas pessoas, né, Tamice? Exatamente. É bem complicado. Porque chega ali, ali por umas 11h, 11h10, por aí, o pessoal está formando fila com a sua panelinha lá, vai buscar comida. É isso aí. Não é verdade? Realmente. Porque é isso, nós acompanhamos, né, Jacques? Sim. Então chegou ali 11h20, já a fila já era enorme com a sua panelinha ali pegando, porque eles pegam agora na porta, por motivo da pandemia, é servido ali na porta, eles colocam toda a comida ali, vão enchendo as marmitinhas e eles vão para casa sem aglomeração e todo mundo de máscara também, todo esse cuidado tem. A dona Maria exige isso, né? Isso, exatamente. Como ela se cuida, ela é uma pessoa já de idade e também os seus ajudantes, colaboradores ali. Então, eles precisam da gente. Eu vou ajudar. E eu tenho certeza que você também vai. Você quer concluir mais esse assunto? Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Porque depois nós temos outro assunto. Somente, né, pessoal, dizer pra vocês que nós começamos agora, dia 31 do 5, a gente começou, né, a fazer as coletas e a gente vai até no dia 2 de julho, que é uma sexta-feira, né, que é o fechamento lá na agência. Mas o dia 3 de julho, que a gente está solicitando para a vigilância sanitária para fazer a coleta nos mercados. Então nós teremos as equipes, se Deus quiser abençoar, né, e a vigilância autorizar, porque a gente não sabe como que vai estar a pandemia nessa semana, né, próximo ao dia 3 ou 7. Então tudo vai depender também, né, a gente sabe que a região aí está bem, né, acentuado aí a questão dos casos, né, e necessidades de UTI, e a gente também não vai fazer uma ação para prejudicar outras pessoas, né. Sim. Então a gente, tendo essa validação, a gente retorna aqui no programa para dizer para vocês os pontos, né, de coleta de alimentos, e também que nós iremos, né, se der tudo certo, trabalhar para poder estar coletando na porta dos mercados, também com todo o cuidado, máscara, álcool gel, todo o alimento que vai ser coletado vai ser higienizado para poder ser entregue lá na instituição, né, com todo o cuidado de sempre aí que a gente faz, né, mas convidar você a participar dessa ação, né, e aí, obviamente, né, pessoal, ir lá na cooperativa, entregar esse donativo lá, vai ser muito bem recebido pela nossa equipe lá, né, hoje sem, né, bandeiras, né, de vender o Cicred, mas vender, sim, essa condição que você pode estar ajudando as pessoas, muitas vezes, né, eu tenho aquele sentimento de querer ajudar e eu não sei como fazer, então aqui é um canal aí que a gente está disponibilizando para você ajudar o próximo. Ótimo. Então mantimentos, roupa de cama, calçados, roupas, pode direcionar tudo para a Cicred da Avenida Brasil. Exatamente. E, lógico, ah, eu tenho lá um colchão, tenho alguma coisa que eu queira doar e tal, liga para nós, a gente agenda com você na sua casa ou na sua empresa e a gente vai lá com uma caminhonete lá, faz a coleta e levamos lá como donativo também. Ótimo. Qual que é o telefone da nossa agência? O telefone da agência, né, é o 44, o prefixo, 3622-4555. Ótimo. Então, gente, ficou aí a dica para vocês, vamos ajudar, então, a Dona Maria, Dona Maria da Sopa, a Casa da Sopa, né, estão precisando. E, como a gente fala em sopa, nos dias frios, vai bastante legumes. Então, é os mercados, as empresas, feirantes que têm aí os legumes, que já não estão, assim, de boa qualidade, né, às vezes tem um machucadinho de nada, já vai para o lixo. Não, não façam isso. É só ligar, então, no telefone que foi deixado da agência, Cicred, que alguém vai buscar e já leva direto para a Dona Maria, ok? Então, façam isso, né, Jacques? Maravilha. Ótimo. E agora, nós vamos para um outro assunto bastante interessante, que é o projeto Mar Aberto, que o Jacques vai falar a partir de agora. Fique à vontade, meu amigo. Projeto Mar Aberto, né, então, muitas vezes, as pessoas perguntam, né, Cadê o Moisés? Por que Mar Aberto, né? Mar Aberto, a gente sempre fala que é um mar de oportunidades, né, Tamiris? Porque é assim, né, a cooperativa, ela tem, né, nós somos cooperativa de crédito, então, nosso cunho, né, é crédito, é vender o crédito, mas de uma maneira consciente e de uma maneira sustentável. Então, nós tivemos aí, há cinco anos atrás, nós implantamos, né, a primeira fase do projeto, nós colocamos aqui um arame nas garagens de veículo, também nas concessionárias, para poder disponibilizar ao nosso associado ou não associado a compra direta. Então, ia direto lá na concessionária, já financiava o carro lá pela concessionária, não precisava nem ir no banco, a gente fazia todo o processo lá. E esse processo, ele foi, assim, muito bem aceito, as coisas aí começaram a evoluir, né, esse projeto, fizemos os feirões, né, aqui no Marama, saudade dos feirões, pós-pandemia, a gente vai voltar a fazer esses feirões, mas, é, o que nós poderíamos fazer de diferente? Então, veio, né, a necessidade da gente colocar também para o associado a oportunidade de ele ter energia limpa, a energia renovável e nós fizemos aí o projeto também para financiar a energia solar. Então, várias empresas aqui de Moarama já são credenciadas, aquela que não for ainda fica o convite para se credenciar e fazer o financiamento direto com taxas especiais, né, aprovação rápida para que as pessoas tenham acesso. A gente fala, né, que esse tipo de crédito, digamos, para a energia renovável, né, Tamires, ele não deixa de ser um crédito, né, ele passa a ser um investimento, porque ao invés de você pagar a fatura da Copel, você passa a pagar a parcela do teu financiamento. Em quatro anos, né, que é o prazo, né, que é o payback, quatro anos você já pagou o projeto e aí você tem, né, uma usina solar dentro da sua casa, né, então, você pode ter isso, disponibilizar também, fazer projetos maiores para poder disponibilizar para outras residências da família, para a sua empresa, enfim, né, temos aí oportunidades, né, grandes aí para você economizar. E também, né, o porquê não, Tamires, a gente começar a financiar o cliente do nosso associado. Então, vários associados de material de construção, né, que nós temos lá, temos também empresas que vendem vidros, né, a gente sabe que hoje aí muita gente está concluindo obra, né, e chega na parte de acabamentos, aí fica mais caro, então, temos o acesso dos vidros, também material de acabamento, né, tintas também, o pessoal está credenciado. Temos também outros tipos de segmento, entramos também no segmento saúde, então, hoje nós estamos aí fazendo para, para consultórios odontológicos, também para clínicas médicas, aqui, né, dois aqui que eu destaco, né, que é o doutor Fábio Carvalho, né, que ele faz, né, as cirurgias bariátricas aí, né, e ele faz esse financiamento lá pela empresa dele, pela Cetros, né, e parcela até 48 vezes. Nossa, tranquilo. Então, uma condição aí bem facilitada para você resolver um problema de saúde ou resolver um sonho aí, né, de estar emagrecendo. E também, Fabiano Salvador, doutor Fabiano, que é cirurgião plástico, também faz esse tipo de financiamento lá na clínica dele. Então, o que que nós proporcionamos, né, com esse projeto? É aproximar o crédito ao sonho das pessoas. Muitas vezes, né, Tamir, diz, ah, eu tô indo lá na loja de material de construção, vou lá com o meu dinheiro em contato, ou utilizo, né, o limite do meu cartão para parcelar em 12 vezes, sendo que eu poderia, né, estar ampliando a minha obra, né, finalizando realmente aquela reforma que é interminável, né, que sempre você tá lá reformando, sempre a esposa quer que faz mais uma coisa, já começa a outra, e dessa forma dá pra fazer, né, todo o projeto de uma vez e pagar aí em parcelas aí que sejam condizentes ao seu orçamento. Então, a gente pode proporcionar pras empresas isso. E alguns segmentos que vão, que já estão se abrindo também, temos aí uma empresa que nós credenciamos agora essa semana pra reforma de fachadas, então aquela empresa, né, que vai retomar a economia agora a partir do próximo semestre, já quer preparar a empresa, né, pra essa retomada, né, pra ter lá um ambiente bonito pra receber o seu cliente, né, nós temos, né, a empresa credenciada pra fazer isso, também empresa de móveis, móveis planejados também, né, está no projeto também no mar aberto, e agora estamos entrando com um projeto pra profissionais liberais. Então, também o advogado, o arquiteto, o engenheiro que faz os projetos, né, e faz as defesas também, né, jurídicas, poderão também estar parcelando seus serviços através deste projeto. Então, pessoal, né, pra quem quer saber mais informações do projeto Mar Aberto, pode estar em contato com o Secreto da Avenida Brasil, pode estar falando comigo lá, ou com os gestores, né, de pessoas jurídicas ou pessoas físicas, que ele vai poder lá explicar pra vocês, a gente instala o sistema na tua empresa ou no teu escritório sem compromisso, pra que você experimente o produto. Se atender a necessidade sua e do seu cliente, né, a gente vai, né, de, assim, agradecer, né, e estar proporcionando às pessoas aí o acesso ao crédito de uma maneira consciente. Nossa, que bacana, é um mar de projetos. Exatamente. É um mar de empresas. É um mar de oportunidades, Um mar de oportunidades. A gente, assim, né, Tamires, esse projeto, ele veio aí justamente pra gente ajudar, né, o empresário nesse momento, né. Exatamente, que olha, muitos estão precisando. Exatamente, porque aí alavanca as vendas, você tem o seu estoque parado lá, você faz girar esse estoque, né, e com isso, né, todo mundo ganha, né, a economia gira no município, é o ganha-ganha, né, então é pra isso que o Cicred está aqui, pra poder desenvolver a comunidade, trazer qualidade de vida pro nosso associado e pras pessoas que moram aqui na nossa localidade. Então, o Cicred fazendo o papel de Cicred, né, de cooperativa. Exatamente, não precisa fechar a sua empresa, você que está aí pensando, tá, né, cabeça quente, não feche a sua empresa, de jeito nenhum, faça parte, então, do projeto Mar Aberto. Exatamente. Assim você vai alavancar e não vai fechar as portas. E pode estar ligando lá no telefone 3622-4555, agendar uma visita do nosso gestor até a tua empresa, a gente vai lá, visita, explica pra você como que funciona, né, pode ter certeza aí que vai ser um produto bem interessante. E assim, Thamiris, nós fazemos, né, esse projeto junto com as empresas, mas nós, é, sempre falamos pro associado, né, o Cicred, digamos, é uma extensão, né, lá, né, é a casa do associado, então a gente atende o associado lá. Então nós estamos abrindo, né, agora por mês de junho, né, uma ações, né, desse projeto um pouco diferentes, né, então nós teremos lá, da semana do dia 31 de maio até o dia 4 do 6, nós receberemos lá a empresa Plaza Solares, certo, que é de energia renovável, ela estará com um showroom dentro da agência, e também um profissional deles lá pra fazer o orçamento pra você, né, que quer ter lá um projeto e não sabe por onde começar, ele faz o projeto sem compromisso. Então você leva lá mais ou menos o que você paga de fatura mensal da tua energia elétrica, ele vai fazer um projeto pra você sanar aquela despesa que você tem por mês e também ele pode projetar pra você melhorar o conforto da sua família. Quero colocar mais dois ar-condicionados, quero colocar mais uma geladeira, quero implementar mais alguns elétrons domésticos e ele vai fazer aí o projeto com sobra pra que você faça o projeto e esse projeto atenda a sua necessidade também futura. Então você pode estar lá indo no Sicred no dia 31 dos 5 até dia 4 dos 6 nós estaremos com a empresa Plaza Sorais. Na outra semana, né, será a semana subsequente, nós teremos lá a partir do dia 7, né, nós teremos a empresa Fidat Solares. Fidat Solar ela vai estar lá também durante a semana toda. Dia 6 de junho. Do dia 7 de junho, né? 7 de junho é a semana que inicia no dia 7 nós teremos lá a empresa até o dia 11, né? Salvo engano, até o dia 11 teremos lá a empresa lá atendendo, né, as pessoas que irão lá pra fazer o orçamento. Né, então assim, duas semanas duas empresas de placa solar e na terceira semana que aí é a terceira a semana do dia 14 do 6 até o dia 18 nós teremos uma uma empresa de um segmento diferente que trabalha com máquinas e equipamentos ferramentas que é o shopping das ferramentas aqui de Ubarama que é a casa dos parafusos. A casa dos parafusos abraço pra todo o pessoal. É o pessoal lá da família Bittencourt, né? Isso. Agradecer aí a família pela oportunidade do Cicred de fazer essa parceria e nós estaremos divulgando tanto no Cicred com o showroom deles quanto também lá na empresa nova deles que fica do lado do Atacarejo lá na rodovia próximo à Havan a casa dos parafusos agora com o shopping das ferramentas. Então nós teremos uma ação direta lá uma semana inteira de promoções com financiamento do Cicred. Nós teremos lá o operador da carteira do Mar Aberto que estará atendendo as pessoas lá fazendo as simulações tirando as dúvidas e estaremos lá com sinalização do Cicred lá durante a semana inteira do dia 14 do 6 do dia 14 ao dia 18 então fica aí já o convite antecipado que você ir na agência do Cicred o mês que vem certo e estar aí fazendo o seu orçamento de energia renovável e também participando lá da casa dos parafusos lá também e aproveitando as ofertas que terá lá durante essa semana. Olha que bacana quantas dicas importantes para a Cicred adoro adoro isso muito bom para a gente concluir então deixa o teu recado do nosso bate-papo no dia de hoje Primeiramente também agradecer a oportunidade mais uma vez o espaço do programa para a gente trazer benefícios para as pessoas então nós temos um compromisso aqui um arama de estar melhorando a qualidade de vida das pessoas aqui através do crédito sustentável as pessoas saberem como fazer corretamente o crédito está utilizando esse recurso de maneira consciente então a gente faz assessoria financeira então fica a dica para você que é empresário do Cicred participar dessa corrente do bem participar também desses projetos da cooperativa que vai alavancar suas vendas e fazer o seu comércio ainda mais promissor tá ok? Obrigada posso que agradecemos que Deus te abençoe grandemente amém encerramos nossos bate-papos aí no dia de hoje dois blocos super importantes com Jacques Pacheco gerente da Secred da Avenida Brasil agora eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha com a nossa culinária de hoje Tchau 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 Tchau